Ora, pois, e teus que estão voltando para mais um vídeo, mais um episódio desta série Hogwarts Legacy, estamos de volta para mais um vídeo Deixa-me baixar um bocadinho o som Neste momento temos praticamente tudo feito Falta-me apenas 5 collection chests 2 deles aqui, nesta zona, Hogwarts Valley E mais 2 aqui E depois haverá outro que eu não faço a minimidade, onde é que será? Aqui temos tudo, temos tudo, temos tudo Fiz agora 2 excesses que estão aqui Aqui temos tudo, temos tudo, temos tudo Aqui faltam 2, aqui faltam mais 2 Aqui está tudo, aqui também, aqui também E aqui também, meu, faltam 4 chests aqui É 4 sim, não é 5 É 4 São sempre horríveis Mas se nós formos ver aqui Neste sítio Está tudo feito Não temos... Ah, aqui está 1 Está bem, aqui está 1 O que falta fazer Mas mesmo assim ainda vai faltar 1 Mesmo assim ainda vai faltar 1 Não sei onde é que será É aqui É aqui, ok Boa Boa, então vamos fazer isso Agora até podemos fazer logo aqui este Este In the Shadow of the Relic Avada Cadáver Oh meu Deus Vamos aprender isso Para já vamos fazer aqui este Não dá para viajar para aqui Não dá para viajar para aqui Ah, está... Ah, pois está bem Estou em cima da... da vassoura não dá, não é? Vamos para ali Ah, Zé, não consigo viajar porque é... porque é... porque é... é porque estou em batalha talvez, não é? Está bem o que é que eu tenho andado a fazer Tenho andado... estamos a 97% Estamos a nível 39 que entretanto passei para 39 Já comprei mais uma coisita ou outra aqui de gear Nível 39 por exemplo O resto é tudo 38 Estamos com 3710 de vida, 429 de defesa e 431 de ataque Ahm... Estive a organizar também o nosso... a nossa sala Room of Requirement com os animais Já tenho tudo mais ou menos organizado Todas as Offsprings que nós tínhamos Vendi tudo Estamos com 25 mil Tive um inventário cheio de... de bits Fui vender tudo também Todas... todo o gear que tinha a mais fui vender Agora também já tenho mais alguns O Talent que ganhei para nível 39 Meti aqui E o próximo que vamos ganhar para o nível 40 Que é o máximo que vou vender aqui Que esse aqui já vamos conseguir desbloquear a Avada Cadávera Finalmente a nível 40 quase Aliás, vamos desbloquear já a nível 39 Portanto, temos 3 missões para fazer Encontrei esta do Portrait in a Pickle Back of the Library E depois temos esta do Summer's Court Que é o quinto jogo e o último final daquele... daquelas bolas do Accio Depois temos esta da Relic do Sebastian Ah, isto ao final é Ominous Talk to Ominous at the Catacomb Ah, pensei que era com o Sebastian Aham, muito me contas Ok, e tens isto nas colunas Só agora que reparaste nisso né Então deixa-me cá ver Vamos aqui o mapa que é que é fazer isto primeiro Não sei se eu consegui viajar para aqui alguns... Não sei porquê Não sei porquê É porque estamos em uma batalha de certeza Bem, vamos viajar assim para já Quando sair ali de Dwelling Feeds Ah, e eu vos dizer que tenho a tentar fazer Onde é que está? Onde é que está? O combate, aqui Portanto, temos praticamente tudo feito Ok? Room of Requirements está a 100% Field Guide Pages está a 100% Exploration está a 100% Ok? Temos as Ancient Magic Temos os balões da... com a vassoura Temos a Landing Platforms Os Trials do Merlin As Astronomy Tables está tudo, tudo, tudo feito A nível de Quests faltam 3 principais 3 missões principais E 8 missões secundárias Também vamos fazer todas off camera On camera, aliás On camera Vou gravar tudo No que toca a combate Todos os animais, pá Pá, todos os inimigos Já derrotámos todo a 100% E tenho andado a fazer aqui esta off camera Mas mesmo assim ainda falta Ainda falta Basicamente são mini-objetivos Que tens que fazer em fight Em fight com outros adversários inimigos Faltam-me 13 vezes 13... 13... 13... Cenas dessas Para completar aqui o combate a 100% É o mais difícil para mim Caraca, desculpa lá E basicamente é isso Agora para os vídeos Temos que viajar assim até lá, não é? Quer dizer, agora já estamos... Já estamos em batalha, se calhar já dá Já está disponível, ok? Make sense Portanto, vamos aqui E depois vamos logo aqui Porque temos a cena do... 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 бойço da cadávera finalmente E temos aqui um chest Para apanhar Vamos tentar Moonstone Garden Vamos tentar apanhar aqui o chest Assim ficam a faltar, dois chests Que eu não faço a mini medo Onde é que estão? Não faço a mini medo aliás, sei a zona do mapa pontão mas provavelmente será em missões digo eu provavelmente será em missões entretanto está de noite portanto, será aqui nesta zona que está o collection chest vamos tentar encontrá-lo onde é que será que está o collection chest porque eu não sei, se eles fazem a contagem com os chests a nível de, imaginem, borboletas aquelas borboletas que vos levam a chests colecionáveis será que eles fazem a contagem com esses? não faço ideia, não é? vamos lá tentar ver se encontramos esses chests e alguns, será que deve estar dentro, não é? está dentro aqui disto está dentro aqui disto está dentro aqui disto nós tivemos aqui um episódio passado tanto erro, não foi? acho que foi vamos lá, tentar descobrir onde é que poderá estar esse onde é que poderá estar esse chest? estou a ver ali qualquer coisa se calhar até é se calhar até é se calhar até é se calhar até é não disto está não, não é não é nada disto se fosse algum collection chest ele aparecia ali no mapa depois de nós fazermos Revalue portanto vamos ter que ver isto mesmo ao pormenor porque eu vou querer apanhar tudo ok, isto é para sair não faz sentido ir para aqui portanto a única opção para já é vir para aqui certo ali tem um baú aberto aqui tem mais qualquer coisa para apanhar aqui também tem moedas para apanhar aqui tem o que? é um Doug Bog um Doug Bog muito bem agora, podes ir ah, nem sequer vi nem vi o objetivo D.T.A.N.E. temos confortura para aqui será para avançar ou como é que é? vamos lá ver se descobrimos aqui onde é que terá esse colecionável só falta um colecionável aqui dentro é demais ali já fomos ok, só está para ir para aqui eles às vezes têm sítios um bocado improváveis percebe? aqui foi onde vimos aqueles fupers a voarem para ali lembram-se? isso foi uma pesada passada ele tem que estar aqui porque isto também não é muito grande percebe? isto também não é muito grande portanto ele tem que estar aqui tem que estar aqui numa zona lembra-se disto aqui eu não sei como é que como é que era para chegar ali vamos ver se é que descobriria onde é que será acho que há de ter uma maneira de chegar ali há de ter uma maneira de chegar ali há de ter uma maneira de chegar ali até pensei que era para derrubar esta parede mas não dá para derrubar esta parede aqui estava um dos collection chests e aqui estava uma quest ah ok ele tem aqui outra passagem não tem? tem aqui outra passagem nice mas isto é só para apanhar aqui moedas mas vamos abrir lá mesmo este é o segundo e este será o primeiro este e este este e este mas isto é só para apanhar moedas como é que será que tem passagem? aqui já está tudo aberto, não é? dois e dois há de ter uma passagem ali para aquele lado de alguma forma há de ter uma passagem há de ter uma passagem só pode ser isto, não é? pá, só pode ser isto só pode ser isto aqui está isto e aqui está isto nada disto é um collection chest caracias-me aqui tem uma passagem será isto o collection? não, isto não ele tem sempre aquele aspecto nada disto nada disto nada disto aqui vamos as dugbox oh boy oh boy vamos ter que arrebenta a luz assim, normal vamos ter que arrebenta a luz assim, normal é a melhor forma depois matar-nos é o que é é o que é deixa-me lá ver temos que ir lá para aquele lado parece-me a mim ali também tem uma passagem para aqui tem outra passagem pá, a cena há de estar aqui a algures percebeu? há de estar aqui a algures para ali tem uma passagem, não é? para aqui tem outra coisa qualquer vamos lá ver o que é isto aqui aham aham não, mas nada disto é um collection chest, mano aham aham é, eu me parecia que esta parede tinha que ter qualquer coisa aqui ok então vamos lá voltar para aqui porque isto tem até outra passagem a algures para ali, será? vamos de onde? não sei se foi ok aqui tem qualquer coisa também, não é? está ali está ali, nice tinha que ter, meu tinha que ter aqui algures, meu uma passagem qualquer, meu nice fogo andar à procura destas coisinhas todas é muito fixe, meu mas é fixe quando consegues descobrir os puzzles, percebeu? isto está em Unicorn Statue pronto, já conseguimos o que faltava aqui nesta zona eu agora não consigo sair daqui, não é? tenho que sair, se calhar tenho que voltar para trás se calhar tenho que voltar para trás aham para ali acho eu, não é? aqui para a esquerda, não é? acho que sim acho que é para aqui, não é? saída era para aqui para este lado, não é? aliás mas íamos estar ali para o outro lado, mas pronto íamos estar ali para o outro lado, mas pronto íamos estar ali para o outro lado, mas pronto se voltávamos para trás mais rápido tínhamos aberto ali aquela pois, e tem que ser bem por ali tem que ser bem por ali porque aqui acho que não dá para subir só se desce ali que há a volta mas vamos voltar para trás porque abrimos ali aquela porta, não é? abrimos ali aquela porta era só passar lá para outro lado oi? é para aqui nós abrimos aquela porta e podia ter ido logo para ali aham era para ali para aquele lado, não é? acho que era acho que era para aqui, certo? não, já não sei, já estou para dentro já estou para ali, já estou lost que era para outro lado que era para outro lado e pá, já não sei para onde é que era já não sei para onde é que era oh que caralho, ainda agora estive lá ainda agora estive lá, meu oh que caralho é para onde, meu não me lembro ainda agora estive lá o que caralho o que caralho é o sítio que encontramos, certo? e o outro tínhamos encontrado há bocado eu não me lembro o que caralho o que caralho não há muito sítio para ir não há muito sítio para ir aqui está fechado não é? oh meu Deus para onde é que era, mano? estou bem a estar perdido como é que estou tão perdido assim? não há muito sítio para ir? estou bem perdido, what the fuck não, aqui que eu basto de ir para ali como é que era a saída, meu? estou bem à toa era para aqui era aqui fuh, meu Deus pode ouvir isso, meu estamos aqui às voltas bem, mas já conseguimos os chests menos mal, não é? agora vamos lá ao outro lado e fazemos logo a cena da avá da cadávera avá da cadávera é para aqui, não é? avá da cadávera para aqui é, não é? é, ok Feldcroft region pronto nestas zonas ficam só a faltar 3 chests ficam só a faltar 3 chests vamos para aqui verem a ver? pronto, aqui já só faltam, estão a ver? ali 21 de 22 o último está aqui o último está aqui vamos tentar vir aqui primeiro antes de irmos falar com o Ominous vamos tentar ir ali dentro primeiro tentar apanhar o último chest que falta aqui nesta zona e no mapa todo só faltam mesmo 2 chests aliás, 3 neste caso depois de apanharmos este é que faltam 2 off camera é o que eu tinha andando a fazer é isto ah, mas é no mesmo sítio é no mesmo sítio do Ominous está aqui com a Ana uau então, olha, vamos já falar com ela então, olha, vamos já falar com ela é é será que é o Ominous que nos vai ensinar a levar da cadávera? tem sido sempre o... leva-se embora tem sido sempre o coisito ah, já está lá dentro infelizmente, eu estava surpreso que você não está com ele Ominous eu não você fez o que você tinha que fazer e eu concordo isso pode ter salvado a minha amizade com o Sebastião no momento nós tentamos, não é? eu vou ver o que é mal mas era uma helicóptero está em troca? eu vou voltar para o catacomb para o encontro e ele está certo ele e o todo o Hamlet estão em pera o lugar está caindo inferiores sério? nós sabemos o que é que são inferiores sim, porque é essa in the shadow of the relic bora pelos vistos é dentro da catacomba e falta-nos um collection chest também está aqui dentro fazemos logo as duas coisas vamos lá ver, pelos vistos temos inferiores como inimigos quickly mas espera aí porque entretanto eu tenho que ver o que é que se passa e o que é que se está ai, estou a me enganar o que é que se passa e o que é que se está a passar eu preciso apanhar aqui um collection chest amigo olhe, já estou a ver onde é que ele está ali daquele lado não sei como é que chego lá não sei como é que chego lá aqui é só um baú, não é? acho que mas vamos experimentar já agora aqui acho que é só mesmo um um chest que estava ali é, porque isto não tem passagem para aqui um chest é qualquer coisa de a ver, estão ali coisas para apanhar e ali daquele lado estão a ver aqui no mapa à esquerda ali está o collection chest temos de tentar chegar lá de alguma forma olha, inferi um é um Ok, está aqui à esquerda, está aqui à esquerda, está aqui, tem que alunjar a forma de abrir isto. Tem que alunjar a forma de... Fala agora aí. Fala agora aí. Vamos lá. Deu falta dois. Fala agora. Deixa eu tentar alunjar a forma de abrir a... Ah, ok. Vou falar comigo. Fala agora. Antes de ver o inferio, ela pensou que o Sebastian estava sendo atacado. Mas depois ele mostrou o relique e disse que ele aprendeu como usar-o. Os carvins no relique eram inferiores. E o Sebastian os criou. Não exatamente. Ele controla. A sério? Acho que vamos usar o... 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 Sebastian kept mumbling about healing Ann. When Ann said she would stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian talking with dark magic. I need to go to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story then. Make him think it's a family. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense to Sebastian. I must have to first encontrá-lo. Mas eu primeiro... Quero abrir ali aquela cena. Quero abrir aquilo ali. Ok. Isto é para... Para cairmos, digamos assim. Para descer. Como é que vamos abrir aquilo? Hum. Como é que vamos abrir aquilo? Aqui temos uma sala. Com uns saquitos cá dentro. Vamos em fairies lá em baixo. Vamos em fairies lá em baixo. Mas temos um collection chest ali. E não há forma de eu fazer nada para abrir aquilo. Vamos ou não? Vou botar a helmet. Talvez há fogo aqui. Mas já tem fogo. Talvez há uma ultrapassagem para aquele lado, cara. Para que esta leite hai lugar pessoal? Tem outro copo. vai abrir isso que não estou a ver aqui nada para fazer 6 muito bem nada para fazer ou será o meu deus como é que se abre isto dá para fazer aqui qualquer coisa não tô conseguindo não isto tem que haver outra forma qualquer de um gajo abrir isto não sei como nem onde não sei como nem onde isto aqui estamos a subir aqui isto é para descer ou está ela não é se dá para sair aqui não consigo perceber mas tem de haver forma de um gajo abrir isto tem de haver forma de um gajo abrir isto é só dragão bom é só que são locos isto aqui não tem passado isto é só para apanharmos aqui umas coisitas ai ai não consigo perceber para onde é que será como é que eu vou abrir este sítio aqui não está aqui nada que eu possa fazer sei que vai dar estranho não é que eu sei que não vim lembrança isso é aqui é e a tá NICE acho que está tem que ser este sítio aqui não há outra hipótese não há outra hipótese tem que ser isto aqui último último chest isto aqui é para abrir a porta faz sentido mas 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 vamos encontrar sobre a senha brutal é brutal é pra esquerda né aqui vamos sabe assim que está toda uma man das carochas 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 find sebastião find sebastião find sebastião o que será que está o sebastião está lá hora sebastião da candes da candes da candes sebastião será para aqui onde é que está o sebastião ai mãe olha ó a 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 O que você fez? Ela? Ou tu? É mais tu, né? O que é que tu foste fazer, mano? O que é que tu foste fazer, mano? O que é que tu foste fazer, mano? Oh, meu Deus. O que é que lhe fazemos? O que é que lhe fazemos? O que é que lhe fazemos? Como que era isso? Boa, é dramático, mano. Boa, é dramático, mano. Boa, é dramático, mano. Não é para fazer nada, né? Eu tentei atacá-lo, não deu. Vamos ao lado dele, já. Sebastián! Onde é que ele vai, meu? Que dramático. Tentou salvar a Ana durante todo o tempo do jogo, todo o tempo. E agora que achava que estava tão perto, não é? Agora ficou sem retorno, completamente. Eu nunca vou me derrubar. Você viu ele, não é? Ele ia arruinar a sua vida. Ele atacou a nós. Eu... Eu tive que usar a cursa de matar. Você sabe que eu fiz. Se eu não sabia como castar... Opa, eu quero dizer que não, mas eu quero a cursa, você percebe? Ele atacou a nós. Você não tinha escolha. Foi verdade. Não é bem o que eu queria dizer. Não é bem o que eu sou do que o seu pai nunca fez. Eu sabia que você entendia. Eu fiz a coisa certa. Você fez. Eu teria feito o mesmo. Se eu sabia como. Eu... Eu poderia te ensinar. Eu acho que... Não é o tempo. Não é o tempo como o presente. Eu quero aprender a cada semana. Caraca, estamos a aprender isto. Nossa. Eu não sei se ali podíamos ter dito... Podíamos ter dito que não era... Que ele não estava certo e ele ensinava a mesma. Não sei. Por isso eu decidi... Ok. Vamos... Vamos dizer que sim. Vamos dizer que ele estava certo porque eu quero aprender a cursa. Né? É... Ai que caralho... Pô... Matou o tio Zez. What the hell? Bem, faltam-me dois chesses que estão aqui nesta zona. Que eu não faço a mínima onde é que podem estar. Não faço mesmo a mínima. Aqui estas... Estas cenas de vassoura. Estas corridas de vassoura de tempo. Também já fiz todas em primeiro lugar. As três. Os três sítios que dava para... Para fazer já fiz. Mas pá... Agora tenho aqui dois chesses que eu não faço a mínima ideia onde é que podem estar. Não faço a mínima ideia. Só sei que está nesta zona do mapa. 13 de 15. E de resto está tudo feito. É fazer side quests agora. Vamos fazer este aqui. que é o último jogo de... Que é o último jogo de... De... De Summoner's Court. For you to follow the String se pode. Se calhar vamos a voar até lá, não é? Se calhar vamos a voar, não? Vamos... De Coisa. Como é que se chama? sei que aqui ainda faltam coisas percebem aqui ainda faltam coisas dentro do castelo isto vai ser a última coisa que eu vou fazer aqui dentro do castelo vamos para aqui vamos lá o último jogo The Summoner's Cards 5 jogos dizem que este é o melhor The Summoner's Cards vamos lá ver se conseguimos ganhar o melhor The Summoner's Cards acho que as cenas do Sobass ainda não acabaram deixa-me ver como é que é e aqui é 100 pontos caraças está bem é o professor claro faz sentido faz sentido a situação faz sentido gostei gostei desta acredito que jogos muito também é isto acredito que jogos muito também é isto vamos embora vamos jogar contra o professor Ronan Stern vamos embora ali é 100 pontos boa não conseguiu nice nice foi aqui 10 pontos aqui está vamos tentar eu vou tentar os 50 aliás não 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 é fácil vou tentar aqui merda meu merda 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 tem tido mais graças meu ela vai conseguir filha da mãe fã anex tenta os 50 não tenho outra hipótese vai estar sempre em vantagem agora agora eu tento os 50 aliás não dá não dá já não consigo 160 já não consigo ai que merda agora das duas um otento derrubar a cena dele e tentar fazer mais que não é fácil isso merda para isto ai que cara ai com caraças que azia mano e o Tottenham ai com caraças já não sei se foi o segundo se foi o terceiro jogo deste que eu tive aqui também 7 ou 8 jogos ai que chato mano é um jogo que demora um bocadinho percebeu chato meu Deus do céu que chato que jogo chato meu 26-32 faltam-me 6 missões secundárias 6 missões secundárias vamos fazer aqui mais uma que acho que dá para fazer esta também 98% 98% vamos lá é o Portrade não sei de onde não é Pickle Proc Portrade não sei o que não sei o que que é sequer depois ainda me faltam mais 5 missões secundárias não sei onde é que as células vão aparecer se ai na biblioteca está mais mas é atrás da biblioteca aqui foste raptado foste raptado foste raptado foste raptado estás aí mas foste raptado não sei o que foste não sei o que não sei o que é não sei o que não sei o que não sei o que é história crícita é Ah, não é um lugar, mas eu acho que eu quero fazer pior. Eu conheço um portrait que acabou de ser no fogsbo. Ninguém já ouviu de ele desde. Certo. Então, voltando ao seu amigo. Ah, sim. Eu estava lá, powderando a minha roupa, e a próxima vez que eu sabia, eu estava sendo manhandado por rogues. Carregado. Como se eu pudesse conseguir estar no meu posto. Eu trabalho importante para o Headmaster, e eu preciso do meu outro amigo em volta na Três Prunes. Qual é a história de Cricket, e por que ela iria tomar o seu frame? Quem é ela, e por que ela está tudo bugada ali atrás? Quarto ano. O que você faz para o Headmaster? O que é que faz para o Diretor? Ceronas. Fica lá ao ouvir tudo e vai contar ao Diretor. E podes ver alguma coisa do outro frame agora? Deve estar tapado, se calhar. Mas não consigo fazer um episódio seguido sem ser interrompido, mano. Vamos lá. Isto é nas três broomsticks ou... Não. Não é. Ou é? É. Vamos aqui ir lá primeiro, não é? Vamos lá ver. Onde é que isto nos leva. Vamos lá ver onde é que isto nos leva. Depois destas só temos a missão principal, pá. Eu acho que o... O Sebastião vamos ter com ele. Em breve, não é? O que é?" A história de Cricut. A história de Cricut? Sim, Cout. Relocadou? Eu mexico, ele é claro, não é? Afinal, é Gameplay. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A parte tem a razão, não é? Ai que caralho, 36 e 700 metros. Vamos lá ver. Está bem de longe, não é? Está bem de longe. Ai que caralho. Está bem de longe, meu. Que caralho. Levaram-no para bem de longe. Deve ser um chato do caralho, sempre inventar cenas. Não é? Aqui por cima, não é? Está aqui neste campo. Acho que arrebentámos com este campo. Claro, arrebentámos com todos. Vamos lá. O que é isto? Já viemos aqui, não é? Já isto é só buscar para cima. Ora, boa tarde. A ver se estava tudo bem aqui. Sim. Não, não. Vamos fazer, ou fazer alguma coisa. Sim. Ainda está para aqui um vivo Para aqui um vivo que eu não sei onde é que está Find and speak with Ferdinand Onde é que será que ele está? Aqui dentro? Aqui para onde viemos Oh não Se este jogo é demais Estava bugado já Já estava bugado Onde é que será que ele está? Aqui dentro Está aqui Não devia dar um ter Ah, shut up meu Estava bugado Eu tenho que sair de fora, eu estou falando sobre me 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 Seu Chef Carver Preyton Eles perceberam que eu tenho mais de mais para eles em tacto e a três broomsticks Como é isso? Com tudo que eu estou aqui Eu tenho um trovo para mim Não só se sentar lá Eu preciso voltar para um coqueira A ver A place vai ser como um futeo Não vou ficar E a trovo mix não é minha única opção Vamos sair daqui. OGSET, claramente OGSET. Claramente vamos para OGSET. Vou metê-lo em OGSET. Sem dúvida. Vais claramente para OGSET. Ah pois, ah pois vais. Os alunos depois não podem estar ali Tranquilos da vida. Vais ver? Pronto, já estávamos no sitio. É mesmo bom aqui. Não é tão ruim. Por favor, você não precisa me deixar aqui. Por favor. Tchau. Até a próxima. Está feita ou não? Portrait in a pickle. 27 de 32. The Good Samaritan. E agora? Só temos a missão principal. Eu já tinha ouvido falar. Que depois de fazermos as missões do... Aqui do gajo das vassouras. Nós tínhamos uma loja, mas nunca mais... Nunca mais falou nisso. Este gajo. Está na hora da cá 11 episódio, não é? Estou back porque... Quero uma loja. Há de onde há uma loja. Há ouvido falar nisso. Mas não sei como é que chegou lá. Não sei. Acho que é o vidro da missão de todas as ilas. Não é? Acho eu. Não sei. Quase 28 mil, meu Deus. Olha. Meet Sebastian in the Undercraft. Wow. Meet Sebastian in the Undercraft. In the Shadow of the Fate. Sebastián wants me to meet him in the Undercraft. After the events that took place in the Catacomb. Caras. Vamos fazer isto no próximo episódio. Vamos fazer isto no próximo episódio. Caras. Já chegamos por aqui. Espero que tenha gostado. Se me é tão gosto que gostaram. Subscrevam o canal se não são subscritos. E vamos falar com o... Com o Zé Cabeças. Matou o tio. Vamos para Undercraft. E o homens. Não vai connosco, né? Zés. Ficamos por aqui. Espero que tenha gostado. Grande abraço. Vejo-vos no próximo vídeo. Estamos quase a acabar o jogo, mano. Estamos quase a acabar o jogo. Meu Deus. Noventa e três. Olha para isto. Faltam três principais. E cinco secundárias. Grande abraço. Fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.